Vamos lá. Agora a sério. Epa, mas será que a moto está sempre aos saltos? O que está sempre aos saltos isto? Para aí Zeca! Oh, a motinha do diás. Vai dar barraca, vai dar barraca. Isto está... Ai meu deus. Jumping! Olha a árvore, olha a árvore, olha a árvore! Vai lá, só foi uma árvore. Desta. Da outra não sei. Vamos, 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 vamos passar por cima da árvore. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 51, 51. Ah, Fosca 54! Uh, huuuu! Ah, nice. Ah, babouje. Fale que não. A segunda vez, hein? Ah, né? Caça. Ah, babouje. Ah, babouje. Vamos fazer a dança. Fazer a dança. Dança, dança, dança. É... É... É nosso, caralho. A primeira, hein? Pessoal, a primeira. Ah, hoje em dia, abraços e até a próxima. A primeira, até a próxima.